E quando Deus direcionou Samuel para ir até a casa de Jessé, o pai de Davi, ele chegou na casa e encontrou todos os filhos lá, menos Davi. Davi era o único que naquela ocasião, naquele momento estava trabalhando. E se você for ver a história, você vai perceber que Davi, quando ele foi ver o gigante que estava afrontando o povo, os hebreus, os israelitas, você vai perceber que os irmãos falaram para ele, o que você está fazendo aqui? Você não devia ficar cuidando lá da ovelha do papai? Então você percebe que existia um relacionamento truncado entre eles. Quando Deus escolhe ele, Deus manda Samuel à casa de Jessé e começa a passar por ali os irmãos. Aos olhos, aos olhos de Samuel, olhando a postura, quem era o rei Saul, ele já imaginou. Deus gosta de pessoa alta, forte, bonito e tal. E cria essa ideia que a capacidade de alguém é pautada por aquilo que o homem vê. E na verdade não é bem assim. Não é desse jeito que funciona. Então o que acontece? Ele começa a passar diante dele os homens, os filhos, os filhos de Jessé. Passou primeiro, foi passando, foi passando e Deus ali no final das contas falou, olha, não é nenhum desses. Samuel então se dirige a Jessé e pergunta, Jessé por acaso há mais algum filho? A gente percebe que o filho não foi lembrado em nenhum momento para ser colocado diante do profeta, do homem de Deus para ser escolhido, parece que ele foi deixado no canto. Quando eu comecei a meditar nisso, muitas vezes se não fizeram, ou estão fazendo, ou pode acontecer com a gente, isso que aconteceu com Davi. Davi era lembrado quando tinha um trabalho a fazer. Davi era lembrado quando tinha que correr atrás de uma ovelha, quando ele tinha que correr atrás de um leão, ou um urso, porque estava destruindo os bens de Jessé. Às vezes, muitos de nós podem ser lembrados em ocasiões assim, aí eu estou precisando de você, o que você precisa? Vou bater uma massa lá em casa. Pô, mas eu vou usar, ajudar você a bater a massa, mas não esquece depois na inauguração, me convidar para o churrasco. Eu também, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto também de carne, um churrasco, uma Coca-Cola gelada, não sei. Nós devemos lembrar das pessoas, sim, mas não no momento que nós precisamos, mas precisamos lembrar quando existe uma sugestão, e no momento que foi dada uma sugestão, para ser escolhido um rei, Davi foi excluído dos irmãos. Isso começamos a parar e pensar, como tem sido a nossa vida. A nossa convivência na sociedade, a nossa convivência na família, porque Davi estava sendo tratado dessa maneira, dentro da sua própria família. E às vezes pode isso acontecer, mas o homem pode te colocar num cantinho, mas Deus é aquele que vai te colocar por cabeça. O homem pode te colocar em um lugar que é menosprezado, mas Deus vai te colocar por cabeça, Ele vai te colocar num lugar de destaque, num lugar onde as pessoas vão olhar para você, e vão falar assim, Deus é com ele, Deus é com ela. Deus é que quer honrar. E de repente, o interessante disso, se você for olhar no texto, que tinha um banquete, tinha um almoço talvez lá. E aí, Samuel falou assim, olha, nós não vamos comer, nós não vamos fazer nada, nós precisamos esperar Davi chegar. Oi irmão, olha que delícia. Sabe, aquele evento, aquela festa que de repente você nunca foi convidado, e de repente, quem te convida dessa vez, fala assim, olha, nós precisamos esperar fulano chegar. E vai falar o seu nome. Porque Deus é aquele que honra, é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, e unge a tua cabeça com óleo, para que o teu cálice transborde. A palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. Deus então vai suprir essa pessoa. E ele estava ali, um trabalhador, alguém que cuidava das ovelhas. De repente, Davi é chamado, e ali no livro de 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, diz assim, está aqui também ó, viu, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, eu acho até melhor, mas se por um acaso, você quiser, pode acompanhar aqui pelo data show. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 12, de 1 Samuel 16. Então, mandou chamá-lo, e fez ele entrar. Irmão, quando fala isso, quando Samuel fala assim, ó, tem mais algum filho? Deus fala assim para ele, ó, não é esse. Tem mais algum filho? Mandou chamar. É nessa hora, que Deus vai lembrar de você, e vai falar assim, chama fulano, e vai falar teu nome, porque vai trazer na presença de todos. E mandou chamá-lo, e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Ele não era um cara feio. Mas, na família, ele poderia ser o patinho feio. Ele era, na família, ali, um rejeitado. Mas, Deus, não vai te rejeitar nunca. Deus não rejeita. E ele diz que, disse o Senhor, levanta e unge-o, pois este é ele. Este é o escolhido. É esse que eu estou escolhendo para honrar. Irmão, você começa a pensar, os irmãos de Davi, eram do exército. Eram pessoas ali, saradas. Eu acredito que eles eram tudo fitness. Tudo bombadão. faziam assim, para coçar a cabeça, só para, coçavam a cabeça assim, só para moçar os bíceps. Em vez em quando, dava aquela, para moçar o tríceps, o peitoral. Eu fico imaginando. Eram pessoas, de condições. Eles faziam parte do exército. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não escolhe pela aparência. Ele escolhe por aquilo que a pessoa vai permitir que Deus capacite. quem era Davi? Ninguém. Um pastor de ovelhas. Alguém que trabalhava no campo, sozinho. Deus agora chama ele e fala assim, eu vou te honrar. Por que que Deus deu essa palavra? Porque tem pessoas nessa noite, nesse lugar, ou você que está me assistindo, que Deus quer te honrar. Deus quer te honrar. Talvez até hoje você tenha até parado e falado assim, eu trabalho tanto, eu faço tanto, e não sou reconhecido por ninguém. Ei, nesta noite Deus está falando para você, ei, eu estou te mandando chamar, eu te reconheço, eu sei quem você é. Deus então separa aqui. E se a gente continuar lendo, o versículo 13 diz assim, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Imagina os irmãos olhando assim, com aquele olhar feliz, ele nem estava aqui, tem esse Davi, tinha que chamar esse cara. Muitos podem até pensar de você, mas creia, você é um escolhido de Deus. Você está aqui nesta noite porque você é um escolhido e você é uma escolhida de Deus. Essa palavra é para você, Deus quer te honrar. E ele diz assim, que no meio dos irmãos e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou, tomou posse, entrou na vida de Davi e então Samuel se levantou e foi embora, foi para Ramá. Deus enviou alguém, um sacerdote para cumprir o propósito. Deus nesta noite está enviando essa palavra para colocar algo no teu coração para que você não pare, não desanime. Deus está te chamando e você vai fazer parte daqueles que serão honrados pelo Senhor. Essa foi a primeira honra. Essa foi a primeira honra. Abra no livro de 2 Samuel agora, capítulo 5, versículo 3. 2 Samuel, capítulo 5, o versículo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Evidentemente, irmão, que essa palavra eu estou tomando e estou ministrando ela de acordo com aquilo que Deus ministrou. Você pode usar ela que o primeiro unção foi profeta, foi como profecia, o segundo foi como rei, o outro foi como sacerdote. Eu estou usando nessa direção porque é a forma que eu fui ministrado. Não estou esgotando o assunto. Pode vir aqui um outro pastor e pregar a mesma palavra numa outra forma, numa outra direção e Deus abençoar de igual maneira. Não estou esgotando o assunto. Capítulo 5, versículo de número 3. Assim pois, todos os anciãs de Israel vieram, vieram, e a ter com o rei em Hebron. E o rei Davi fez com ele aliança em Hebron e eu acho que eu errei alguma coisa. Segundo a Samuel, capítulo 5, versículo 3. E assim pois, todos os anciões de Israel vieram a ter com o rei em Hebron e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Quem era Davi? Passor de ovelha. Quem é você? Alguém desconhecido. O que Deus está te chamando? A primeira, ele foi honrado diante da família. A segunda, ou a terceira, ele está sendo honrado diante de todos os povos. Deus aqui está num processo com Davi. Davi, ele era conhecido como alguém que sabia tocar, alguém que talvez sabia cantar. Davi era conhecido como alguém que sabia pastorear, cuidar de ovelha, tirar carrepicho, cortar chifre, cortar lã, curar bicheira. Davi era conhecido como um homem desse. Até que Deus mandou chamá-lo. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Que você não está aqui nessa noite porque você quer. Foi Deus que te chamou. E se ele te chamou, esta palavra é para que você venha tomar posse dela. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Deus vai te honrar na tua família. Deus vai honrar você na sua cidade, no seu país. Aí ele continua nos ensinando mais uma unção. É, realmente eu tinha pulado. Né? Essa é a terceira unção. A segunda unção em 2 Samuel capítulo 2 versículo 4. Estou com o esboço e pulei, irmãos. É que Deus está falando forte comigo aqui. 2 Samuel capítulo 2 versículo 4 que seria a segunda unção. Diz assim, então vieram os homens de Judá e um giro ali, Davi rei sobre a casa de Judá. Irmãos, vou fazer uma apanhada geral para você. Davi uma pessoa desconhecida, ninguém sabia quem ele era, muito parecido comigo e com você. Ele era um de nós. Pessoas comuns são os homens de Deus. e Deus de repente vê nele além de um profissional dedicado para correr atrás de um urso, correr atrás de um leão para tomar ali a ovelha, o cara tem que ser valente, não é? Mas isso não fez dele uma pessoa reconhecida, mas fez dele uma pessoa escolhida de Deus. Então todas as coisas que nos vierem a mão para fazer, nós devemos fazer como se estivesse fazendo para Deus. Pensa aqui comigo, ele estava no campo, Davi no campo, um leão veio lá e roubou uma ovelha dele. Não! Ele falou assim, meu pai nem sabe quantas ovelhas tem, eu que não vou brigar com esse bicho grande. Veio o urso, pegou uma ovelha, eu que não vou brigar, é um bicho maior ainda, você acha que eu vou brigar com um bicho desse? Meu pai não sabe nem... Isso não ia parar. O que ele fez? Ele pegou aquele que estava usurpando, roubando, estava tirando aquilo que era de alguém, ele foi fiel, foi atrás e resolveu o problema. O que eu aprendo com isso? Com essa parte de Davi? Que Davi veio para resolver o problema. Ele resolveu o problema do gigante, ele resolveu o problema do urso, ele resolveu o problema do leão, ele vai resolvendo todo o tempo, e entrava pessoas da guerra, ele ia lá resolver o problema, sempre protegendo a sua casa, a sua família, o seu povo, a sua nação. Ele sempre trabalhando, e Deus olhando para isso, enxergou alguém que realmente era um escolhido de Deus. E quando Deus o escolhe, ele também o capacita, porque ele sabia cuidar de animais, agora você vê um cara que sabia cuidar de animais, de repente começa a cuidar como rei de uma nação toda, como assim? Da onde veio isso? Mas se nós voltarmos na primeira vez que ele foi ungido, diante dos irmãos, dentro de sua casa, entrou na vida dele aquele que capacita todas as coisas, o Espírito Santo. Eu faço a lembrança da mensagem de domingo, onde Deus falou de Bezalel, Deus precisava construir os tabernáculos, fazer o tabernáculo, os seus ustensilos de ouro, a arca, e tudo o que precisava ser feito ali. Ele foi lá, fez com que o Espírito Santo entrasse em Bezalel, e Bezalel foi capacitado a fazer o que ele não tinha capacidade aos olhos dos homens. Davi só cuidava de animais, veio o Espírito Santo e entrou na vida dele. O Espírito Santo fez com que Davi tivesse a confiança em Deus, que ele um dia ia assumir o trono. Segundo estudos, Davi quando foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, ele tinha entre 16 e 17 anos. 16 anos! A palavra de Deus nos ensina que Davi simplesmente só assumiu o poder, isso está relatado no livro de 2 Samuel 5, 4, que ele só assumiu o reinado quando ele tinha 30 anos de idade. Foi uma unção profética, foi uma unção declarada sobre a vida dele, ele falou assim, olha, você vai ser rei. Ah, você é rei? Eu tomo posse. Se eu vou ser rei, Deus está no controle. Depois que ele foi ungido rei, o que ele foi? Foi para a praça, foi fazer carreata, ele foi para onde? Voltou a trabalhar com as suas ovelhas. Ele tinha uma palavra sobre a vida dele, uma profecia, algo que foi liberado sobre a vida dele, que ele ia ser rei, mas não era aquele tempo, porque ele sabia que o tempo de Deus é o que tem que ser respeitado. Quando chegou o tempo de Deus, Deus fez com que o próprio rei se jogasse sobre uma espada, abrindo a porta e o caminho para que Davi assumisse aquilo que era dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu não preciso me preocupar com aquilo que Deus tem prometido para mim. Eu devo continuar trabalhando que no tempo de Deus aporta aquilo que é preciso irá se abrir e você, eu, nós tomaremos posse da promessa do Senhor. Olhando para esse texto, olhando para isso, o Espírito Santo, talvez você está dizendo também aqui, pastor, mas eu não tenho capacidade, Deus jamais escolheu alguém que tinha capacidade, para capacitar, Deus manda o Espírito Santo e é isso que nós temos que buscar, é isso que Davi recebeu na sua primeira unção, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, pois de um gilo, recebeu sobre ele o Espírito do Senhor. O que nós precisamos buscar então? A presença do Espírito Santo, Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo dá sabedoria e a palavra de Deus nos diz, tem falta de sabedoria, peça, peça a Deus, que Deus dá liberalmente, Deus quer nos dar sabedoria, Ele não vai cobrar nada, Ele vai liberar a sabedoria, sabe o que acontece muitas vezes comigo, e eu acredito que às vezes acontece com você, quando nós entramos em um problema, encontramos uma situação difícil, em vez de nós falarmos, Senhor Deus, me capacite com a tua sabedoria, para que eu possa resolver esse problema, nós muitas vezes não fazemos isso, e começamos a reclamar, a olhar os obstáculos, e deixamos de buscar a solução em Deus, é por isso, eu não sei o que você está encontrando dificuldade na tua vida, mas nessa noite Deus está dizendo, Ele quer te honrar na tua família, Ele quer honrar no teu bairro, e Ele quer honrar no país que você vive, é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te capacitar, é o Espírito Santo de Deus que nessa noite aqui está, quer trazer essa sabedoria e capacitação a cada um de nós, pastor, eu estou passando por dificuldades as mais diversas, ei, tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Se Ele é unipotente, Ele é a maior potência, tudo Ele pode, tudo Ele pode, e quando nós buscamos a presença dEle, o Espírito Santo que habita em nós, tem a legalidade, a autorização de agir, é como se Deus estivesse agindo de fora, mas com maior propriedade, porque Deus Ele conhece o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, Ele conhece tudo de mim, porque Ele está do lado de dentro, é o lado de dentro que o Senhor mora, do lado de fora reflete aquilo que Deus é na nossa vida, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu ouço, aquilo que eu procuro enxergar e ver, aquilo que eu experimento, aquilo que eu pego, por onde vou, identifica-se o Deus que eu estou servindo, eu lembro de uma pregação do pastor Adriano que ele diz assim, aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, identifica quem eu sou, você lembra disso? Aquilo que eu estou atrás, aquilo que eu busco, mostra quem eu sou, irmão, se eu estou buscando uma coisa errada, está errado, mas se eu busco diante de Deus uma coisa certa, eu estou do lado certo, nessa noite, Deus veio para nos dizer, que aquilo que Davi não sabia ser, que era rei, o Espírito Santo o capacitou, e além de o capacitá-lo, fez com que a família dele soubesse quem ele era, fez com que a cidade dele, Judá, soubesse quem ele era, e fez com que Israel soubesse quem era, e eu declaro que no nome de Jesus, muitos vão ouvir falar de você, como servo, serva do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos? eu quero concluir aqui, lembrando você, que, Davi quando foi escolhido, ele não foi escolhido porque ele não tinha defeitos, porque Davi cometeu grandes pecados, e um deles foi o adultério, e Deus estava à procura de um homem segundo o coração de Deus, o que quer dizer isso? é um homem que não peca? não, é um homem que tem um coração que aceita conserto, que aceita que Deus trate na vida dele, não feche as portas para Deus, quando Natan chegou diante de Davi depois do pecado, Davi falou, Senhor, eu pequei, em outros momentos o próprio Davi em uma situação que ele mandou contar o povo lá, que não era para fazer um recenseamento, uma contagem, ele foi contar, e Deus falou para ele assim, olha, você tem umas opções aí, e duas delas, ou você cai na minha mão, Deus falando, ou você cai na minha mão, ou você cai na mão do mundo aí, na mão de quem você quer cair? Ele falou, Senhor, quero estar na tua mão, porque ser o único que terá misericórdia, irmão, irmãos e irmãs, Deus é aquele que, quando confronta com a gente, quando ele fala qualquer coisa, ele não está falando para nos acusar, para nos denegrir, para nos afastar dele, mas simplesmente para que nós nos aproximemos, Deus quando se aproximou de Adão e Eva no Jardim do Éden, essa aproximação foi para que houvesse uma confissão, para que houvesse mudança, para que houvesse ali uma entrega, Senhor, nós erramos, a mesma coisa quando Deus foi atrás de Caim, depois de matar o seu irmão, Deus perguntou a Caim, Caim, cadê o teu irmão? Ele não estava perguntando para o irmão, onde está o teu irmão? Ele não perguntou onde estava o irmão morto, mas na vida dele, na vida de Caim, que parte de Caim, Abel habitava, que lugar de Caim estava o sentimento dele pelo irmão, Deus o confrontou, não para o destruir, mas para dar uma oportunidade, e Deus essa noite, Ele nos reúne aqui, porque Deus quer te honrar, como Ele honrou uma, duas, três vezes, Davi, Ele quer te honrar em todos os campos, seja na sua casa, seja aí na sua cidade, no seu bairro, e até os confins da terra, Deus é Deus que nos honra, Deus é Deus que nos coloca por cabeça, e não por cauda, fique de pé um pouquinho em nome de Jesus, irmãos, todos nós temos algo a melhorar, a palavra de Deus que nós diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, e Deus tem falado muito comigo, dizendo que nós precisamos sempre estar melhorando, e eu falo, Deus, como que eu posso melhorar se as lutas não terminam? Ele falou assim, é isso que faz com que você tenha fé, é isso que faz com que você me busque, irmão, se nós tivéssemos tudo, nós não seríamos nada, mas como somos totalmente dependentes de Deus, Deus nos faz de nós tudo, quer ver uma coisa? Deus fala aqui, quando está fraco, é aí que você está, olha que doideira, Deus fala assim para mim e para você. Deus fala assim, Obrigado.